Por viver o passado às ruas da moraria Não vi fadiste nem fado desde a graça até a guia Não vi fadiste nem fado desde a graça até a guia Um casario senhorinha cheio de fé e virtude Em volta da cabelinha, na senhora da saúde Em volta da cabelinha, na senhora da saúde Foi a linda senhora, cantou o fado e viveu Mas o fado nessa era, morreu com a mulher Mas o fado nessa era, morreu com a mulher Perguntei ao guitarrista qual a sua pressão Eu tomei uma guitarra Eu tomei uma guitarra Eu tomei uma guitarra Eu tomei um barista E encontra-linda assim Eu tomei um tomates Não é padista, não é padista quem quer, mas sim quem não é seu padista. Não é padista quem é, mas sim quem não é seu padista.